Oi gente, só para vocês terem uma ideia aqui do que é a pescaria, apesar que isso aqui é pesca devolução a água, devolução devolver no rio, mas se vocês olharem aqui, tem três peixinhos nessa finheirinha de peixe aqui, pegou três de uma vez, agora olha o pescador aqui para vocês verem, olha quem que é, o senhor Francisco aqui, que nós chamamos com ele, o senhor Chiquito lá de Sete Lagoas, pegou três mandizinhos, senhor Chiquito, Sete Lagoas, três mandizinhos de uma vez, isso é mandim branco gente, esse peixe, para quem não sabe, que às vezes a pessoa questiona, um peixinho pequeno, não, ele não cresce mais do que isso não, às vezes cresce um pouquinho a mais, mas isso é o tamanho dele, normal, natural do rio, tá, são três mandim branco, é conhecido como mandim branco né, então gente, é maravilhoso, então veio o senhor Francisco aqui, conhecido como senhor Chiquito, pescando, eu brinco com ele, eu chamo com ele, seu menino, senhorzinho, é gente fina, gente da melhor qualidade, e faz parte da nossa, é, aqui, é, equipe de pescaria, que nós somos mais de dez que pescam aqui no rio Paracatu e outros rios né, então agradeço a todos aí, para acompanhar o senhor Chiquito aí, com os peixes maravilhosos dele aí, mas ele vai devolver o rio porque, não é porque o nosso interesse aqui é pescar os dourados, tá, estamos em busca dos dourados aqui, que aqui tem bastante dourado, e as curimbas, então, acompanha aí com a gente, para nós mostrar os curimbas aqui, logo em breve, bom gente, vamos ver se eu consigo filmar o teu ali, vamos ver se eu consigo filmar o teu, o largato rasteiro, aqui da beira do rio Paracatu, olha só gente, olha ele ali, vou passar aqui de trás do carro, e se eu consigo pegar ele aqui na frente, aqui, olha só, olha só, olha só, olha, olha só, 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 olha só Olha gente, são chiadelas nas folhas, olha. Vou ver se depois eu consigo filmar ele bem de pertinho para vocês. Mas olha ele ali, coisa bonita, olha. Ele fica até rindo da gente, olha. Olha. Olha o teu. Olha o teu. Ele é ali. Ele é ali. Ele é ali. Ele é ali. vai sair, vai morrer esse é melhor do outro o tiú largato largato tiú ou tiú largato bom pessoal chegando aqui agora do rio chegando não estamos aqui no acampamento chegando com os peixinhos para fazer para o almoço vou dar uma filmada aqui para vocês vou mostrar aqui o Paulo de Carbonita parceiro de pesca, mas mora lá em Diamantina estamos nas pescarias junto com a turma olha lá o acampamento vocês veem que ainda está tudo por aqui e vamos lá vou mostrar aqui a menininha que eu peguei o troféuzinho que eu peguei então gente aqui é a curibinha, não é das maiores não mas tem maior, mas vamos pegar mais e aqui tem aqui mais umas meia dúzia aqui eu estou mostrando aqui para vocês olha só para vocês verem os mandinhos amarelos isso aqui é para fazer o ensopado agora do almoço isso aqui é para o almoço a carne está acabando trouxe mais uns 25 quilos de carne já está acabando 35 caixas de cerveja é fazer o que? agora tem que furtar peixe né pois é gente quando vocês quiserem vir pescar aqui no pesqueiro do Juan recanto do peixe então olha aí para vocês verem muito bom, muito bacana ali é onde a fornada de cozinhar o milho para jogar para os peixes aqui nós alimentamos os peixes aqui nós não só pesca não alimentamos os peixes também tá certo? então é isso aí vamos limpar os peixes bom gente aqui é a ferramenta que ainda está parada aí que não foi para a água né então olha só como é que está então ainda tem uma cervejinha aqui de estoque ainda né olha para vocês verem como é que está aqui está no jeito viu vamos ver aqui como é que está estoque aqui aqui está acabando o peixe já está ali e é isso daqui a pouco a gente vai para o almoço e voltar para o rio em busca do dourado vou ver se eu consigo pegar o dourado e ferrar um dourado e mostrar para vocês aqui tá então vou ver se eu consigo pegar o dourado tá bom? então é isso bom pessoal finalizando aqui o vídeo aqui no recanto do peixe no rio Paracatu olha aqui a turma aqui os melhores pescadores aqui do rio aqui lá pegou só o lambari esse aqui pegou a traíra e o outro o que? você pegou um pirar? pirar não pirar é proibido ah dourado pegou o dourado pronto eu como sempre eu só pego só os goles eu estou aqui ó então vamos finalizar aqui já tem um no carro ali que está dormindo que é o seu chiquito ele pegou quatro peixes de uma vez só no azol aí você até começa o pescador viu mas ele que falou isso não sei se é verdade não bom gente espero no próximo ano nós está aqui todo mundo aqui de novo se Deus quiser a turma nossa nós era nove quatro cinco já foi embora primeiro um está ali no carro e aqui tem quatro eita bom vamos lá vamos embora beijo que vem ano que vem tem mais estaremos juntos e aí e aí Amém.